Boas pessoal, eu sou o Cubo de Gelo e estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez eu vou falar sobre o dia em que eu me afundei no cocó. Então vamos começar. O ano era 2019 e era um dia normal como os outros, enquanto eu estava na escola, no terceiro ano. Nessa época eu tinha uma amiga chamada Ema, que tinha uma quinta, e não, não era uma quinta de humanos, calma. Até que um dia ela disse, ei, querem ir visitar a minha quinta sem motivo nenhum? Eu e os meus amigos concordámos em ir. Então, depois de acabarem as aulas, nós abanhámos um autocarro e fomos visitar a quinta da Ema. A quinta que não era uma quinta de humanos. Pouco depois nós chegámos lá e, meu Deus, aquela quinta tinha tudo. Eu fiquei super admirado. Havia galinhas, havia pintainhos, havia porcos, havia vacas, havia cães de fazenda e havia até uma tartaruga. Essa tartaruga corria muito. E eu até gravei um vídeo com o meu nó que ia dela a correr para provar que as tartarugas eram rápidas. Mas eu, infelizmente, não o tenho aqui. Mas gostava muito de vos mostrar, mas não o tenho. Mas agora chega de falar sobre a quinta e vamos falar sobre o verdadeiro motivo que vos fez clicar neste vídeo. O dia em que eu caí na bosta. Eu estava a caminhar tranquilamente pela quinta, até que eu encontrei uma grande poça de lama e a primeira coisa que eu pensei foi... Bora. Neste momento, eu atirei-me para cima da poça de lama e comecei a saltar em cima dela. Depois disso, eu reparei-me que a poça de lama estava literalmente a cheirar mal e eu a percebi-me que não era lama. E aquela coisa que eu pensava que era lama, na verdade, era apenas merda. Depois a Emma apareceu com uma toalha para me secar e também trouxe um donut para eu comer. E nem sequer é preciso dizer que toda a gente começou a rir-se de mim por causa que eu tinha cocó em todo lado. Moral da história, se tu encontrares alguma coisa que a estranha, nunca faças nada com ela sem saberes exatamente o que é que é.